Você está procurando a solução de condução perfeita para todas as suas necessidades de deslocamento? Então você veio ao lugar certo. Desde as mais fofas e ecológicas bicicletas de carga a uma sensual bicicleta de praia retrô e uma premiada bicicleta elétrica que pode atravessar qualquer terreno, não há outro lugar que você precisa olhar. Estamos trazendo para você 10 invenções de bicicleta que são de outro nível. Então vamos começar o vídeo! Número 10. Halfbike Se você é o tipo de pessoa que gosta de ampliar e aproveitar ao máximo tudo o que possui, você vai adorar a Halfbike. Esta pequena invenção é perfeita para pessoas de todas as categorias, seja você um fanático por exercícios ou alguém que está começando a se exercitar. A Halfbike é uma ótima ferramenta de exercícios que mantém seu corpo e sua mente na melhor forma. Uma vez que a pandemia afetou adversamente a saúde geral e o bem-estar da maioria das pessoas, a Halfbike vem em seu socorro, pois não apenas treina equilíbrio, reflexos e resistência, mas também torna uma prioridade ser gentil com suas costas e articulações sensíveis do seu corpo. Se isso não fosse legal o suficiente, os criadores da Halfbike oferecem um ano inteiro de garantia, com todos os seus recursos personalizáveis e prometem a entrega segura de uma bicicleta de qualidade premium, feita à mão, com materiais e componentes de alta qualidade na própria oficina da empresa. O que mais poderiam os pedir? Número 9. Stroke Cargo Trike O futuro está próximo, pessoal. Preparem-se! À medida que as e-bikes continuam sua onda de popularidade crescente, a resposta poderosa nas vendas está encorajando os projetistas de veículos a experimentar designs ainda mais específicos que se destacam em certas tarefas. O Stroke Cargo Trike é uma dessas maravilhas modernas. Projetada pela empresa de design japonesa Envision, a Stroke Cargo Trike é uma ótima escolha se você deseja aproveitar ao máximo sua e-bike. O Stroke tem uma pegada de carbono mínima, tornando-o super seguro para o mundo e todas as outras pessoas ao seu redor. Em termos de dimensões, o Stroke não é mais largo do que o que dom de uma bicicleta convencional. E ao contrário de muitas outras bicicletas de carga com cestos de armazenamento acoplados, localizados na parte dianteira ou traseira, ele abriga um grande porta-malas fechado no meio da bicicleta, rodeado pelo quadro, tornando-o mais estável à medida que o peso da carga aumenta. Cada triciclo também apresenta um design de inclinação revolucionário que fornece uma experiência de pilotagem emocionante. Número 8. Transportador assistido por pedal, ONU Segure seus cavalos e acalme seus corações. Estamos prestes a apresentar a você a bicicleta de carga mais fofa do mundo. ONU, uma empresa de mobilidade eletrônica com sede em Berlim, introduziu uma categoria totalmente nova de veículos livres de emissões, o Pedal Assisted Transporter, que combina a flexibilidade de uma bicicleta com a capacidade e durabilidade de uma van e a aparência adorável de um personagem de quadrinhos de Charles Brown. O ONU Pedal Assisted Transporter oferece soluções de logística urbana ecologicamente corretas, projetadas e otimizadas para as cidades e metrópoles de hoje. A ONU se orgulha de sua atenção aos detalhes e sem comprometer a qualidade. Isso garante a durabilidade de sua bicicleta de carga e é uma solução prática para quaisquer possíveis problemas que possam resultar de um serviço inadequado. Número 7. E-Rocket O que é isso, você diz? Um híbrido de bicicleta e foguete? Você ouviu direito! A E-Rocket, a única motocicleta elétrica operada por pedal, é uma motocicleta inovadora de tração direta, sem embreagem, e se adapta de forma inteligente ao controle intuitivo do pedal do operador. Todo o processo é muito suave e sem esforço. Você simplesmente pisa nos pedais e dirige, e dependendo do seu comportamento ao dirigir e maneirismos, a bicicleta vai se replicar e aumentar sua força muscular exponencialmente, dando a você uma sensação de euforia enquanto você viaja super rápido, com menos da metade da energia necessária para pedalar regularmente. É realmente mágico! Número 6. Weehoo Trailer Bike Você encontrou a solução perfeita de ciclismo para você, mas e as crianças em sua vida? Toda criança adora passear de bicicleta, mas é difícil permitir que aproveite a experiência completa de andar de bicicleta sem se preocupar constantemente com sua segurança. Bem, não procure mais! A Weehoo Trailer Bike é a solução para todos os seus problemas. Com a Weehoo Trailer Bike, as crianças podem pedalar ou costear junto com você, enquanto você atravessa terrenos altos e baixos, em velocidades altas e baixas. Na bicicleta com reboque da Weehoo, as crianças podem exercer tanta força ao pedalar que podem conquistar qualquer pedaço de terra, até mesmo montanhas. As faixas para os pés da bicicleta garantem que seu filho possa fazer tudo, desde os limites seguros da bicicleta, dando-lhe a liberdade de se mover e ainda ficar confortável em seu assento. Número 5. Ray Volt Electric Beat Cruiser Deve-se sempre priorizar a substância ao invés do estilo, mas o que fazer quando seu coração simplesmente não consegue comprometer a estética? Você paga mais pelo estilo ou pelos recursos. Legal e sexy, aqui está a bicicleta elétrica Beat Cruiser, da Ray Volt, uma grande e musculosa e-bike, feita sob medida para todas as suas necessidades para aventuras na praia e amantes de aventuras ao ar livre. Seus pneus grossos são perfeitos para andar na areia da praia ou em estradas de terra. Apesar de suas dimensões, a Cruiser continua sendo uma bicicleta elétrica estável e muito fácil de pilotar. Combinado com Ava, o software desenvolvido pela Ray Volt para controlar, personalizar e monitorar sua bicicleta Ray Volt, seu Cruiser também é o anjo da guarda que não deixará você se perder. Um computador Ava pode ser adquirido e montado com segurança no guidom, pronto para uso quando você estiver. O software é compatível com sistemas operacionais Android e iPhone. Número 4. MiMover Speed A MiMover Speed é o mais novo membro da família MiMover, uma premiada família de bicicletas da MiMover Fitness Company. Tem uma nova transmissão significativamente melhorada, guiador desportivo e pneus de 41 cm. Seu acabamento verde esmeralda torna o Speed 2021 um produto acima dos outros, quase dando a você uma sensação direta da antiga realeza da Dinamarca. Com uma nova engrenagem que dá um fio mais leve, o design torna a bicicleta extremamente estável em altas velocidades e em curvas fechadas. O novo guiador ergonômico com design desportivo e novas rodas de 16 polegadas, um design personalizado torna a bicicleta perfeita para viagens de longa distância e alta velocidade. Se você está se sentindo à altura do desafio, a bicicleta também oferece um treino de alta intensidade e calorias, mas sem atenção nas articulações. O movimento ergonômico de passos ativa seis dos oito principais grupos musculares, proporcionando um treino de corpo inteiro. Número 3. Red Power Bikes De aventuras off-road a viagens diárias, Red Power Bikes tem a e-bike para você atender todas as suas necessidades. Este conjunto de bicicletas premiado é tão amado por seus concorrentes quanto pelos clientes. Com um total de 330 combinações de acessórios, sua Red Power Bike pode ser personalizada para atender a cada uma de suas necessidades. Totalmente compatível com um conjunto completo de hacks e plataformas e apresentando o pacote do passageiro com patente pendente da empresa e o console central, você pode personalizar o conteúdo do seu coração para expandir verdadeiramente a funcionalidade da sua bicicleta. Com críticas entusiasmadas, Red Power Bikes é sua loja de compras de bicicletas preferida. Número 2. Deviate Cycle Highlander 150 Se você quiser avaliar a força dessas bicicletas, não procure além das críticas elogiosas na página principal da empresa. A Deviate Cycles se destacou na arte de produzir bicicletas incríveis no passado e continua aprimorando seu jogo o tempo todo. A Highlander 140 foi projetada para ser a bicicleta da trilha do mundo mais capaz. A Highlander 150 muda um pouco o foco, mas cria um novo mundo de escopo. Com aqueles 10mm extras de ajustes sutis de geometria, é mais turbulenta e mais sintonizada com terrenos mais difíceis, embora ainda seja uma ótima bicicleta versátil. Com estabilidade em alta velocidade e confiança quando o passeio fica super íngreme, a Highlander 150 está aqui para levá-lo com segurança para casa. Número 1. Nubike Qual é a sua trilha de bicicleta ideal? É a estrada, a montanha ou a praia? Seja qual for sua escolha, a Nubike é a resposta para todos os seus apelos em uma única bicicleta. Com sua pedalada vertical impecável, as vantagens mecânicas da Nubike, combinadas com o peso do piloto, produzem um aumento na força contínua durante todo o passeio. Os quadros Nubike são projetados para acomodar os componentes mais populares, como rodas, selins, guidões, freios, etc., tornando-os super convenientes para todo tipo de armazenamento. E isso não é tudo. Se você se preocupa com onde estacionar ou guardar sua bicicleta, descansa à vontade, porque a Nubike não precisa de um teto, engate ou bagageiro, e pode ser armazenada com segurança no porta-malas de um carro ou na maioria dos SUVs. Suspeitamos que um dia, com todos esses recursos, a Nubike poderá levá-la ao espaço sideral também. Muito bem! Comente abaixo em qual dessas invenções de bicicletas você quer colocar as mãos primeiro. Não se esqueça de curtir o vídeo, inscreva-se no TechJoint e nós nos veremos no próximo vídeo!